Tá no ar mais um NBA Freestyle, a sua revista semanal da NBA que começa desejando um feliz Dia das Mães pra todas as mamães nesse momento difícil de isolamento social. Se a temporada continua paralisada por conta da pandemia do Covid-19, a gente, mesmo de casa, não para. Tudo pra você matar as saudades do melhor basquete do mundo. E o NBA Freestyle agora também tá no YouTube. Acesse youtube.com.br nba-brasil, se inscreva no nosso canal e ativa a notificação pra você receber uma mensagem assim que tiver um conteúdo novo. Agora, vamos aos destaques do programa de hoje. Tem Stephen Curry, o único MVP unânime da história. Um desafio de NBA 2K com a participação da fera Lucas Bebê. E ainda, as melhores jogadas e a campanha dos Chicago Bulls nessa temporada. Bola volta, pau, pau, pau. Bola ao alto pro NBA Freestyle. Um dos times mais populares do planeta até hoje. O seis vezes campeão Chicago Bulls não conquista um título da NBA há 22 anos. E pra encerrar esse jejum, o dono dos Bulls aproveitou a paralisação da temporada pra mudar algumas peças que decidem os rumos do time. Desde 2003 no comando, John Paxon, armador no primeiro tricampeonato dos Bulls, foi substituído por Arturas Carniçovas. O lituano, que era gerente geral em Denver, foi um dos responsáveis pela montagem da atual equipe dos Nuggets, terceira colocada no Oeste. O Chicago que Carniçovas assume pode ficar de fora dos playoffs pelo terceiro ano seguido. Sua missão é fazer a franquia voltar a brigar pelo título e para isso ele terá várias decisões pela frente. A primeira é sobre o técnico Jim Boylan. Se fica ou não para a próxima temporada. O elenco dos Bulls tem no pivô brasileiro Cristiano Felício, o jogador com mais tempo de casa, após cinco temporadas com o time. A estrela é o armador Zé Clavine, criticado por sua defesa, mas capaz de carregar o time nas costas no ataque. O finlandês Lauri Markkinen, em sua terceira temporada na NBA, e o pivô Wendell Carter Jr., que está na segunda, sofreram com contusões e com a pouca participação ofensiva no esquema de Boylan. Mas são jovens e ainda podem evoluir muito. Zach, Lauri e Wendell são os nomes que mais atrairiam a atenção de outras equipes caso o Karni Sovas decida recomeçar o time do zero. Os Bulls contam ainda com dois promissores novatos, Daniel Gafford, pivô que mostrou potencial principalmente na defesa, e Kobe White, talentoso armador, que é o terceiro cestinha da equipe. Karni Sovas ainda terá que decidir se estende o contrato do armador Chris Dunn, um dos destaques da temporada por sua defesa muito acima da média, e como fazer para recuperar o tcheco Thomas Satoransky, que não mostrou o mesmo basquete que jogava em Washington. Uma coisa é certa, o momento é de mudar de direção em Chicago, e Karni Sovas é quem decidirá qual fumo a franquia vai tomar. Mesmo sem jamais ter chegado aos playoffs, em seis temporadas na NBA, Zach Lavinia é a esperança de parte da torcida dos Bulls por dias melhores. Por isso, ele é o nosso MVP da semana. E que cravada, pau, 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 pau! Zach Lavinia! Aí, equilibrado pra três! Zach Lavinia! É claro que um time com Zach Lavinia é garantia de grandes enterradas, mas a equipe não se resume só a esse tipo de jogada. A gente confere agora o top 5 das melhores jogadas dos Bulls nessa temporada. Sobra com Ryan, passe atrás da Satoransky! Que cravada! Impedosamente supera a meta! Pé de Aiden, boa marcação de Daniels Young, vem contra o ataque Bulls, pediu Zach Lavinia na ponte aérea! Ponte aérea sensacional, ele buscou do céu! Aiden se pegou a drumming. Isso significa que ele teve que pegar o love, e foi tarde de sair. Cobe com a move, a scoop e a scoop! Cobe doing Cobe things. Woo! That was a nice move in traffic behind the back. Here's Zach to Cobe. Need a shot, need some points quickly. Sato for three. A big three by Sato. He didn't get some defense here. They got a steal. He's got it right back! The Bulls with another chance, Levine! Oh! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it, Zach Levine! Are you kidding me? The improbable! And the ball game is over, the Bulls win 116-115! I don't believe what I just saw! The Charlotte Hornets committed a turnover, the pass went to Zach Levine on the right wing three, and he buried his 13-3 ball! Now it's time for our top five with the best partners with who Cristiano Felicio played at the Chicago Bulls. One that, when I arrived, was very close to my side, taught me a lot of things and I also like a lot of Brazilian, that's Joaquim Noah. I've talked a lot with him. He's a good guy. blocked by Noah! Rajon Rondo taught me a lot about the game. He's a very disciplined guy. He's a very intelligent guy. He's a very intelligent guy. Rondo is going upstairs and throwing down! Cristiano Felicio! Jimmy, Jimmy Butter, was a team that I also liked a lot, because he was a guy who always gave the best in the field, he gave the best in training, and he was always paying for everyone, so I really liked him. Oh my goodness! Deke Rose, with all that he did for Chicago, for the player that he is, for the player of the team, who was for me, who was always helping me, and even today he talks to me, he asks me where I am, and he's a guy that I consider a lot. The last Bobby Porter, that we got together here in Chicago, we were always together together, and after the training ended, if we were in the field, we would be arremessing, or 1-1-1, 2-2, and you're always there, because you're there. Nice pass! This is the opponent! Well done! In this moment, when we need to stay at home to do our part for the end of the COVID-19 pandemic, the solution is this, connecting people through the internet. And it's like, on the live show, that NBA players have kept contact with their fans. Miles Turner here, from the Indiana Pacers. Exciting you guys able to join me today. Most underrated player, you've ever played with? With, would have to be, Jeff T. Okay. Good one. Toughest player for you to guard? Kevin Durant. I'm excited. You know, I'm excited that, I got the opportunity just to kind of express some of my love for yoga. Good job! You know, coming around that, you know, we were ready to make a nice little push and a nice little surge. I think, our team has been together the longest out of anybody else that's out there. So I think our chemistry will be a little bit faster to get back on. You know, the hit on me was always, but you know, I first came in the league, you know, he's not a great shooter. I was a great shooter at UCLA. He's not a great defender. He's last couple of years, even though people still put that stigma out there. I'm giving a better effort and I'm going out there. I think I was all-star this guy. I thought I had all-star season last year. I thought you had. I did too. You know where my mindset is. So I just want to be able to win because then I think everything comes with it. Look, if I can do one thing after basketball, I just want to attempt to score a goal and stop it. That's it. Like legit. My mom means everything to me. Just to see the weight that my mom carried on her shoulders growing up, providing everything we needed, plus more. I wouldn't be here without my mom. She never let anything stop her from doing what she wanted to do. She used to walk to the park and wait along the side until I get done playing so we can walk back home together. So she's my biggest support. she's my biggest support. I love it. She's my biggest support. I just want to win. Thank you. Happy Mother's Day, Mom. Há exatamente quatro anos, a NBA anunciava que Stephen Curry era o MVP da temporada 2015-2016, quando o Golden State Warriors atingiu 73 vitórias e superou o recorde dos boos de Michael Jordan, que já durava 20 anos. O feito ajudou o Stephen Curry a se tornar o primeiro MVP eleito de forma unânime na história da Liga. Two seconds to work with. Curry, from mid-court. It's good! This is an unbelievable honor. Steph with the floor! And to be the first unanimous MVP award winner is a huge honor, something that obviously I'll remember for the rest of my life. Curry from the half-court. Bacon in it! They do have a time-out. Decide not to use it. Curry, way downtown! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! I try to push myself and try to, you know, achieve what could not be achieved. Aminu on Curry, behind the back. Three-point is up. Oh! It's something I'm very, very proud of. Curry stealing the in-back. Curry flipping it up and in! Beyond a player in this game, he's been an artist. For supporting us every single day, thank you very much. Way differently than a lot of teams now in the league. Old-fashioned way! Yes, Curry does it! Four hundred three-pointers in a season. He's amazing. A NBA organizou um torneio de NBA 2K com fãs brasileiros bem conhecidos. E o NBA Freestyle não ficou de fora. Nosso representante foi quem? Fernando Medeiros. É isso aí, Paulinha! E eu participei com outros cinco feras desse torneio. E a gente vai mostrar agora pra você essa minissérie de sete episódios. E o esquema é o seguinte, são dois grupos de três competidores. Todos se enfrentam nas chaves e o melhor de cada lado vai pra grande final. E olha só, o nosso elenco é digno de Dream Team. É, no grupo A temos pai, filho e bebê. E representando o Houston Rockets, ele, Josuado, Amauri Dumbo, o Marvel Lúcio, carioca! Pra defender o Golden State Warriors e fazer um duelo de pai pra filho, o carioquinha Nico! Do alto dos seus dois metros e treze de altura, defendendo o Toronto Raptors, Lucas Pebe! Se o grupo A tá pesado, vamos ver agora o grupo B. Dando o show no gramado e nas quadras, defendendo o Los Angeles Lakers, Fred! Representando o Los Angeles Clippers, o mago dos versos, a máquina de rimas, Fábio Braza! E com o Chicago Bulls, o mais bonito, o mais habilidoso e modesto, Fernando Medeiros! É, rapaz, eu mesmo! Achou que ia ficar de fora? Vocês acham que o desafio NBA 2K ia ser só essa peladinha aqui? Nada disso! Quem vencer o nosso desafio vai ganhar uma passagem pra assistir um jogo da NBA lá nos Estados Unidos! Vocês achavam que vocês estavam de bobeira, Gui? Não, eu até arrepio, hein, mano? O que é isso? Então, senhores, acomodem-se, por favor! Vamos abrir o nosso desafio NBA 2K20 aos seus postos! Bora! Carioca, é você que você me desafiou! O cara nem infanto juvenil é, o cara é bebê, tá ligado? Então, putz! Pretão, saia aqui com a vitória! E para o Houston! Ai, não sei o que vai mais aqui, ó! Olha o Van Vliet! Ixi! É um ano! Gabi Gou! Mas, eu juro que eu... Era quem fizer ganha? Era uma comemoração dessa? Parece o tio, parece o tio! Que isso, velho? Era Golden Sexta? Maravilhoso, senhor! O louco, acelerou, hein? Uuuuh! Ô, Carioca, tem que tocar pros memos de branquinho, tá? Yeeeey! Olha o Barba, olha o Barba! Isso aí não dá um olho, não! Olha só! Ai, mano! Calou, calou, mano! Vai ficar zoando o meu menino? Eu senti um pouco ali de... Olha o Barba, só o Barba que chama o jogo! Aí, toma! Que isso! Que isso, velho! Carioca tá no jogo, hein? Nossa! Não, assim tá... Parada! Não, isso aí não! Cinco pontos! Pô, mas tu lembra? Mas tu lembra? O Seaka meteu várias bolas dessas no Play-Opera! O Seaka, como seria o Josuado puxando... Meu Deus do céu, tá difícil! Time dos infernos! Eu quero assistir esse jogo da NBA lá fora, pelo amor de Deus! Puta, abriu 10, hein? Abriu 10! Tava 5! Opa! O festival! Tá com os dentes, hein? Moleque, bora! Vamos buscar! Vamos buscar, moleque! Aí você troca o marcador... Aí é... Mas esse é no X! O chefe tá magrinho! Muito igual, né, mano? Impressionante! O telão, parece que a gente tá assim... Deu uma azedada pro Carioca, hein? Deu uma azedada pro Carioca, hein? Deu uma azedada pro Carioca, hein? Tava fazendo as contas aqui... É! Que difícil! Tá difícil, Choco! Seis pontinhos de nada! Ah, deixei sem marcação! Vamos! Vamos! Ih! Isso! Calma, hein? Que humilhado! Tá pegando aí, ó! O cara nem infanto de mediu, é! O cara é bebê, tá legal? Acabou, hein? Ah, deu tudo! 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 Não meteu outra de três? Pensei que o cara ia perder, né, meu irmão? Vai perder, eu vou fazer o quê, né? É pegar a regressão da Carioca! E aí, curtiu? Bom demais, não é não? E no próximo NBA Freestyle a gente mostra mais um confronto desse torneio de NBA 2K. Mas você também pode assistir no nosso canal, youtube.com barra NBA Brasil. Hora de ver o que as feras da NBA andam aprontando em suas casas! I'm done! Look out! Your daughter's looking at you! Stefan, you forgot you had your mask on and then you... Ah! 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 Cdc says minimum 6 feet, honey. The first time I made an NBA basket, I was in Orlando. I actually caught a crazy pass that was going to go out of bounds. I just laid it up, and at the time I didn't think anything about it, but afterwards I was like, wow, that was the first time I scored. It was crazy. There's a pass inside to Levine. An NBA legend I like to team up with. I would love to play, I'm a shooting guard. I would love to play with somebody like Magic Johnson. Showtime. You know, or John Stockton. You know, Steve Nash, people like that that, you know, make your job a lot easier. You know, one or two. Nice. Go down. Wheels in the corner. What a pass. Hill with a three. You talk about a great assist. If you've lost something about the NBA Freestyle of today and want to watch our previous videos, just subscribe to our channel. So, acesse youtube.com.nba.br, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. A gente volta na semana que vem. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, especialmente para a minha. e até lá.